Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch. Nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre uma declaração do David Adams no fórum oficial. Ele é um design principal do Overwatch. E eu também quero falar com vocês sobre algumas punições que alguns jogadores da Overwatch League receberam. Vamos começar falando então sobre a Overwatch League, alguns jogadores tomaram algumas punições. Eu vou ler aqui pra vocês o que a Overwatch League postou oficialmente. A partir de sexta-feira, dia 9 de março, a Overwatch League está tomando as seguintes ações disciplinares. O jogador Taimou, da Dallas Fuel, é multado por mil dólares por usar insultos anti-homossexuais na sua stream pessoal. O jogador Ted Silkthread, do time de Valiant de Los Angeles, ele foi multado por mil dólares também por compartilhamento de conta. Uma violação do contrato de licença de usuário final da Blizzard. O XQC, que é um jogador bem famoso aí no cenário e já foi banido diversas vezes, também tomou outra punição. Ele também é da Dallas Fuel. Ele foi suspenso por quatro jogos da Liga e vai começar essa punição dia 12 de março. Ele foi multado também em quatro mil dólares. Eles comentam que anteriormente ele já tinha sido multado e suspenso por infrações similares. A Overwatch League deixa um recado que é inaceitável que os membros da Liga usem esse tipo de discurso de ódio, racista ou discriminatório. É importante que todos os membros estejam conscientes do impacto que seu discurso pode ter sobre os outros jogadores. É muito bom que a Liga está punindo esses jogadores. Quem fizer besteirinha tem que ser punido mesmo. Bom galera, vamos falar agora sobre um post do Foro Oficial do David Adams. Ele é um design principal do Overwatch. Nesse post ele responde um jogador que fez um post no Foro Oficial falando sobre mapas do Overwatch, possíveis novos mapas que podem chegar e sobre ideias que a Overwatch já tinha de fazer mapas. Eu não sei se vocês sabem, mas no desenvolvimento do Overwatch, vários mapas foram cortados. Como por exemplo, Amazon, Berlim, Cairo, Galápagos, Londres, São Joaquim, The Iris. Então temos aí uns 10 ou 11 mapas cortados do Overwatch no desenvolvimento. Eu até vou fazer um vídeo, se vocês quiserem, falando sobre esses mapas que foram cortados. Se vocês quiserem que eu faça esse vídeo, escreve aí nos comentários, beleza? E nesse vídeo aqui, ele comentou nesse post sobre um dos mapas que foi cortado do Overwatch no desenvolvimento. Esse mapa seria Galápagos. Galápagos nada mais é do que uma série de ilhas no Pacífico. Esse mapa foi cortado no desenvolvimento, porém a ideia do mapa é muito legal, porque seria um mapa debaixo d'água. David Adams falou o seguinte, nós sempre falamos sobre o mapa de Galápagos, porque o conceito de arte foi incrível e nós realmente queríamos fazer um mapa subaquático um dia. Então é bem interessante que os designers da Blizzard, eles querem sair um pouco daquela zona de conforto e quem sabe trazer um mapa pra gente debaixo d'água. Se a gente for pegar como exemplo um mapa diferente é Horizon. Eles criaram uma parte do mapa onde você tem uma gravidade menor, quem sabe o mapa debaixo d'água também tivesse algum tipo de efeito na movimentação dos personagens. Ia ser muito legal ter um movimento diferente, um novo estilo de gameplay. Não digo pra modo casual ou modo competitivo, talvez pudesse ser um mapa de algum evento ou um mapa de algum modo específico do arcade. Mas e vocês, o que vocês acham? Vocês gostariam de um mapa em Galápagos, debaixo d'água? Seria muito legal. Lembrando galera, que se você quiser que eu faça um vídeo sobre os mapas que foram cortados do Overwatch, comenta aqui embaixo, beleza? Se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever. E você que curte nosso trabalho, não esquece de deixar o seu gostei e também entrar no link do Padrim se você quiser ajudar o canal com alguma quantia financeira e receber benefícios por isso. Então é isso galera, tô indo nessa. Fui! E aí Obrigado.